A gente volta a falar de futebol, campeonato pernambucano, começa no dia 13 de janeiro e já tem time trabalhando. Olha, deixa eu falar rapidinho, você não vai ficar capaz de falar madrão hoje não, viu Clarissa? Daqui a pouco, hein gente? Agora tá falando de time trabalhando porque a Cadence, pré contra o Salgueiro, lá no sertão esse jogo, né, no dia 13, mas já se apresentou ontem. E com novidades, viu? O artilheiro, caça rápido tá de volta, depois se ver um drama na vida pessoal. E promete afrontar de azul e branco. Ele caprichou na roupa no dia da apresentação. São minhas cores, né, aqui pra frente a partir de 2011 eu sou azul e branco, salvo e azulinho da Cadence. Paulo Júnior, técnico que subiu a América pra primeirona do estadual, vai comandar os 23 jogadores da Cadence. 16 treinavam, enquanto outros dois chegavam. Tô vindo do aeroporto, o rapaz tava esperando eu e o rapaz aí, e a gente veio direto pro campo. O rapaz aí é o lateral direito Fernandes, dois cearenses, mais duas caras novas. Somente três jogadores deste grupo estiveram no time que conquistou a quinta colocação no estadual 2010.